E começou no último dia 1º de junho e vai até o dia 13 também de junho, o festejo da paróquia de Santo Antônio. Quem vai nos dar maiores detalhes sobre essa programação que envolve casamento comunitário, celebrações e também a quermesse é o padre Nelsínio, que é o responsável aqui pela paróquia de Santo Antônio. Padre, como é que está esse festejo, como é que vem decorrendo esse festejo desde, na verdade, do mês de maio, é isso? Isso, a nossa programação, nossa festa, começou desde o dia 15 de maio, com a peregrinação de Santo Antônio, percorrendo algumas comunidades, tanto da sede como da zona rural. E também, no dia 30, o encerramento da peregrinação, lá na comunidade São Francisco, no Canecão, e no dia 31, a coroação de Nossa Senhora. Agora, a trezena propriamente dita, começou no dia 1º. E daí pra cá, a festa está sendo maravilhosa. E nós temos a Santa Missa todos os dias, 7h30 da noite, e no dia 13, dia 13 propriamente dita, a festa do padroeiro, o dia está bem cheio. Pela manhã, a Missa dos Pães, 6h da manhã, 9h da manhã, a Missa das Crianças, 3h da tarde, a Missa da Saúde, às 18h, a procissão com o padroeiro pelas ruas do nosso bairro, e 7h30 da noite, encerramento com a Missa Solene, presidida por Dom Sebastião, nosso bispo de Alcesano. E no dia 12, temos o tradicional casamento comunitário. E este ano, nós temos 26 casais inscritos para este casamento. E no dia 10 de junho, nós temos uma programação diferente. Os convidados deste dia, são todos os vascaínos e flamenguistas, para fazerem bem diferente a nossa festa. E você é o nosso convidado todo especial. Então você que não é nem flamenguista, nem vascaíno, está convidado do mesmo jeito, a fazer parte da nossa festa. E todos os dias, venha. Venha, participe conosco, e faça mais bela ainda a nossa festa. Você é o nosso convidado todo especial. Você não pode perder a nossa programação. E todos os dias, aqui no pátio da igreja, após a Santa Missa, nós temos bingo, leilão, e comidas típicas também, e muitas brincadeiras. Venha, venha conferir e participe conosco.